O que é a história da imigração? A minha intenção é mais de retratar, de fazer retratos dos italianos hoje. As perspectivas, o que eles são hoje, o que eles são no futuro. E eu quero que essa instalação digital seja um conto coletivo, no sentido que cada um vai contar a sua história e eu quero contar a história de vocês. Eu estou indo para São Paulo e vai funcionar assim. Eu vou fazer alguns retratos. São retratos de vídeo, então como funciona? Eu vou montar uma grande tela preta atrás de cada pessoa. Eu vou fazer um retratto que mais ou menos é isso, né? É um retratto branco e preto, do rosto, do perfil do rosto, de um particular dos olhos e da boca. E depois vou perguntar três coisas. O que é um objeto que para você é típico da Itália? Qual é um objeto que é típico do Brasil? E depois quero saber qual é uma palavra que identifica a identidade ítalo-brasileira. Esses retratos depois serão montados, editados e animados. As frases, cada pessoa é animada. Então que cada retrato seja um retrato visual e textual. E depois eu vou fazer também uma entrevista para você, porque quero saber um pouco qual é a história da família. E todo esse material vai ser dentro de uma grande exposição que se chama América América. Porque como a maioria de vocês sabe, América América é uma música cantada para os imigrantes que estão indo para o Brasil. América América, andiamo a Popolare. E uma outra parte dessa instalação digital será um mapping, uma projeção dos retratos sobre uma parede de um edifício histórico. Bom, dia 11 estou em São Paulo e é naturalmente preciso de escutar a história de vocês. Isso já está acontecendo, a gente tem um grupo no Facebook que se chama América América e que é cheio de fotografias, de histórias, de comentários. Eu acho isso muito bom, digamos, com um termo italiano muito emocionante. Eu acho que efetivamente isso é uma história que tem emoções muito fortes. São emoções pessoais que se transformaram no tempo, em ambições, em perspectivas, em trabalho, filhos, famílias. Bom, eu quero fazer um retrato de tudo isso e quero fazer isso com vocês. Tchau.